A seleção brasileira não empolga mais. O jogo contra a Venezuela deu sono. E o pior? O titio tá revicto. Como que você vai questionar os resultados? Questione-se sim o futebol demonstrado. A Venezuela não tem time nenhum. Tem o soteu do mais 10. Agora, sejamos sinceros, não tem craque. A safra é fraca. Você compara a seleção brasileira da década de 90, da década de 80, 70. Nossa senhora, é muita diferença. Eu olhando os jogadores perfilados, e olha que eu gosto de futebol, mexo com isso. Fiquei imaginando, mas quem que são esses caras? Boa parte dos atletas eu não conhecia o rosto. É um outro momento de globalização, muitos atletas jovens saindo. Mas o que falta é empatia do time com o torcedor. Talvez seja isso. Porque simpático, veja que eu falei da empatia deles pra nós, e a simpatia de nós para eles. O que será do Brasil na Copa do Mundo, não? E insisto, o titio tá invicto. Caramba! Até mais!